Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Flocked Nation Ou somente Minecraft, como vocês preferirem E dessa vez, eu trago aqui algo muito fera que eu encontrei Que é uma casa que se constrói sozinha em forma de animação Sério, vocês vão curtir pra caramba o jeito que essa casa se constrói Galera, então se você já curtiu esse vídeo, já peço muito apoio de vocês Deixa o like pra eu saber que vocês gostam do conteúdo de MCP aqui no canal Pra ela estar tendo mais beleza E também já deixa o seu comentário aí embaixo Comenta casa, porque assim o YouTube vai saber que você gosta dos vídeos do canal E vai estar te enviando aí os próximos vídeos, fechou? E lógico, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho Mas vamos lá galera, pra você conseguir ter essa casa também que se constrói sozinha no seu Minecraft Você vai ter que instalar este mapa E o link para download vai estar aqui na descrição Se você não souber como instalar, ao final do vídeo eu vou estar te ensinando tudo direitinho E assim que você instalar e abrir este mapa, você vai nascer dentro desse quartinho, tá? Aqui vai ter alguns botões, como o Leia-me, que vai estar falando aí sobre a casa e tudo mais Aqui vai ter os criadores, que vai estar aparecendo aí na tela agora E desse outro lado vai ter aqui os YouTubers, beleza? Então, saindo aqui desta casa, você vai encontrar algumas plaquinhas Que vai estar te indicando onde está construindo essa casa aí, muito fera Aqui na frente vocês vão encontrar um botão de diamante com um botão E é neste botão que acontece a mágica Mas antes galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que está o terreno, tá? Pra vocês verem que não tem nada mesmo, ó Aqui basicamente só está a marcação da casa Aqui vai ter como se fosse uma mina, né? Onde vai estar mostrando a mina dessa casa E aqui parece que tem uma espécie de cemitério Eu não entendi muito bem Mas basicamente está dizendo Aqui está a Blue Flyway Com o pineapple, acho que é abacaxi pizza Não sei galera, meu inglês é péssimo Mas enfim, se vocês souberem, já deixa aí nos comentários, beleza? Então basicamente essa aqui é o localzinho onde vai estar se construindo essa casa Mas ela apenas não vai se construir, galera Ela se constrói de uma maneira muito legal E nós vamos ver isso agora, olha só Um, dois, três e... Vai começar, galera Olha como que essa casa vai se construir Ali começa a aparecer uma árvore E aí como vocês podem ver É como se cortasse as madeiras da árvore E fosse fazendo, ó Este local aqui na frente com as madeiras, tá? E depois acontece essa mágica dessa craft table, mano Que se constrói tudo sozinha Olha só a craft table que anda sozinha E faz os paranauês, galera Ó, saiu ali o contorno da casa Como vocês podem ver Olha só que legal Uma minhoquinha Ela veio Girou em forma da craft table Formando uma fornalha E ficou do lado da craft table E ali na frente Tem o chão da casa, né? Olha só que legal, galera É como se o cascalho, né? O cascalho não Cimento E também a argila E no caso O pedregulho estivesse saindo direto da mina Já pra casa Olha que maneiro isso Agora vai estar vindo ali, ó Como se fosse A estrutura dessa casa, né? Que bacana Ó, vai descer ali embaixo, galera Olha que da hora, ó Vai chegar essa madeirinha Aí ela vai chegar ali Vai subir E tia cabral Agora apareceu ali a porta Teve um arremesso do telhado Muito fera Agora tem ali a escadinha Pra gente estar na casa Beleza A graminha com as florzinhas A areia Tá cozinhando dentro da fornalha Olha só como que tem tudo Uma lógica, galera Agora a fornalha vai andando Até dentro da casa Beleza E se eu não me engano Da fornalha vai sair o vidro Ó, chegou aqui a porta Ok O vidro Saiu da fornalha A florzinha Ok E galera Olha só Até a plantação Se plantou Automaticamente Velho Que louco Isso Agora deixa eu ver Se terminou tudo Aí, ó Terminou Agora terminou Galera Quando a gente receber A orquídea Quer dizer que essa casa Terminou De construir Então como vocês puderam ver Velho Tipo Não é uma casa Que se constrói Sozinha Normal Ela tem toda uma animação Em que tudo faz sentido Primeiro que começa Que uma árvore Começa a brotar daqui, né E a madeira Vai aqui pro canto Depois dessa madeira Vira a craft table Da craft table Sai a fornalha Dessa mina aqui, ó Sai as pedras A argila Pra construir a casa Dentro da fornalha Se cozinha O vidro O vidro vai pra janela E como vocês viram Tudo, mano Tudo faz sentido Mesmo Galera, olha só Mostrar aqui pra vocês A parte aqui de trás Da casa Aqui, ó Com a janelinha Que foi feita E tudo mais E deixa eu entrar aqui Nessa mina Só pra ver o que tem Nessa mina, galera Será que essa mina Tem fundo? Ui, ela tem fundo Caraca Olha isso, velho Eu não tinha visto Que a mina era de verdade Nossa Até aqui, ó O restante agora A gente vai ter que explorar Caso a gente queira alguma coisa, né Mas muito bacana, galera Muito fera mesmo Aqui também, ó Tem um local pra explorar E no caso O começo, pelo menos O começo da sua mina Já tá pronta, né Ó, deixa eu voar aqui Beleza E agora vamos conhecer Dentro dessa casa, né, galera Vamos dar uma conhecida Aqui dentro da casa Mostrar pra vocês também Basicamente como é Ó, tem até o village O village é o morador da casa Mas aqui, ó A casa é bem simplesinha Tem uma cama Jackbox Tem ali, ó Uma abóbora Que tá iluminando A casa inteira Será que tem disco aqui? Não tem disco Craft table Tem aqui a fornalha Bauzinho Vamos ver o que tem nesse baú Uh Caraca, mano Já vem tudo Meu Deus Já vem tudo Pra você começar Uma aventura aqui Nesse mapa Nossa Eu não tinha visto Que vinha tanta coisa, galera O que é isso? Apareceu um negócio aqui Pra montar What? Deixa eu ver se vocês viram Apareceu um negocinho Pra montar, galera Muito, muito legal Mesmo E olha só, galera Vou mostrar agora pra vocês Aí a mágica Da demolição Da casa Deixa o village entrar Vou clicar no botão E olha isso Destruindo Tudo muda E galera Simplesmente Some Se eu vir aqui, ó Vocês vão ver que não tem Nada Nada mesmo, velho Tipo, você pode sair Fazer as suas coisas Depois você pode voltar aqui E colocar a sua casa Pra construir de novo Olha que louco isso E aqui tem um botão Que você pode escolher aqui O modo survival Ou o modo criativo Beleza? Então deixa só Eu apertar aqui novamente Pra mandar pra vocês Que vai se construir de novo Você pode fazer isso Quantas vezes você quiser Que vai tá funcionando Aqui no mapinha De vocês aqui também Com a construção da casa Em animação Mas enfim, galera Basicamente Essa daqui é a casa Sério, eu curti demais Nem tanto pelo formato da casa Porque a casa é simples Mas pela animação Olha isso, velho Tipo, a Craft Tempo Toda uma lógica, galera Ó Sai lá, ó Os pedregulhos De dentro da mina Aí depois vem aqui, ó Rodeia Em volta da Craft Tempo Se torna uma fornalha Então tudo faz sentido Muito, muito bacana Mesmo, beleza? Então basicamente agora Vou tá mostrando pra vocês Como tá instalando Esse mapa E pra instalar É super fácil A primeira coisa Que você vai precisar É de um gerenciador De arquivos E caso você não tenha Vou te falar Que eu uso Que é o Sfile Explore Link pra download Vai estar aqui Na descrição Então assim que você Abrir o seu gerenciador Você vai procurar O arquivo que você baixou Que é o Self Beauty House Você vai tá clicando nele Vai aparecer aí o Minecraft E você vai escolher ele Então vai tá aí, né Abrindo o Minecraft Lá em cima vai dizer Que a importação começou E logo em seguida Que a importação Foi bem sucedida Então assim que desaparecer Essa mensagem, galera É muito fácil De você tá jogando É só você clicar em jogar Você logicamente vai encontrar O mapa Se chama Self Beauty House By Blue Então você vai clicar nele E vai esperar aí Construir terreno E então você vai ter acesso A super casa Que se constrói sozinha Sério Muito, muito legal Mesmo, ó Tá terminando aqui de gerar E já vamos ter aí A nossa experiência Novamente, ok? Olha só Como eu disse pra vocês É nesse exato lugar Que nós nascemos Eu vou tá aqui, ó Abrindo a portinha Vamos dar o fora daqui Correr aqui pra frente E botar novamente Essa casona Para se autoconstruir Deixa eu só mudar aqui Para o criativo Beleza, ó Clicar Vai começar, galera A mágica E vamos fazer o seguinte Com essa mágica acontecendo aqui de fundo Eu vou finalizando esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o likezão Que é muito importante Compartilhem o vídeo com os amigos E digam aqui nos comentários O que vocês acharam dessa casa Se vocês sabem construir Uma casa em animação Desse jeito Sério Muito, muito incrível Mesmo Mais ou mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!